Bom dia, chegamos aqui ao final de mais um jogo da Série A, dessa vez entre o SPQSF e o Red Banks, o jogo que tinha rolado. Empate foi um tempo normal, decisão nos pênaltis, ele vai para o Red Banks que ganhou por 3x1. Estamos aqui treinando camisa 15, foi o craque do jogo, jogou bem tempo normal, fez o seu na decisão e agora quarta de final, o que dizer? Feliz demais, acho que o Red Banks mais que um time é amizade, é sexta-feira, é quinta-feira, todo mundo junto. Tivemos dois amigos aí machucados, Rafael e o Alex, fizeram muita falta, mas acho que foi isso, foi amizade que ficou em campo, um batalhou sobre o outro e conseguimos, graças a Deus, passar para as quartas e vamos para cima. O Red Banks é isso, é força, é garra, é amizade. Certo, o que foi mais difícil superar no tempo normal? Falei das duas, tivemos seis em quadra hoje, duas pessoas machucadas, então a metade do segundo tempo aí a gente teve que jogar com um a menos, um solzão, uma quadra grande e acho que foi isso. O goleiro de vocês pegou um pênalti ainda? Ah, o baiano, o baiano não tem palavra, o baiano ele é doido mesmo, o baiano é poucas, igual ele fala, mas agarrou, fez a dele, pegou pra caramba, pegou bola de frente a frente, agarrou o pênalti, foi decisivo também, eu estou falando aqui, mas é por ele, é pro time inteiro. Maravilha. Bom, quartas e final chegando, que esperar do time e pra finalizar, talvez até tenha tropeçado um pouco nas palavras, mas comente das quartas e se quiser deixar um recado pra mais alguém que vai assistir mais tarde, pode falar. Vamos agora às quartas convocar todo mundo pra vir aí, apoiar a gente e vamos pra cima, depois desse jogo aqui é só final, a gente só aceita ser campeão. Beleza, então parabéns. Obrigado, parabéns. Boa sorte. Boa sorte.